O povo vive em bando. Esse é um fenômeno que existe, que é o fenômeno bando. Eu sou o Indomado e o papo é real. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. E deixe suas opiniões. O que vocês acham sobre o que eu estou falando. Vamos opinar, vamos trocar uma ideia. O que acontece? Assim como muita gente, muitas pessoas defendem o Lula, independente das coisas que ele fez. Muita gente defende o Lula independente das coisas que ele fez. De errado. Hoje em dia, muita gente defende Bolsonaro. Mito, mito, mito. Beleza, tranquilo. Bando. Existe bolsonarista e existe bolsominio. A realidade é essa. Bolsonaro não roubou. Isso é o mínimo que uma pessoa de caráter tem que fazer. Mas, infelizmente, não é muito assim que acontece. Tanto na política quanto em várias áreas da vida. Dos negócios. O caráter hoje tem preço. Vale dinheiro. Eu não tenho nada contra Bolsonaro. Seria um ótimo presidente se não tivesse arregado como ele arregou para Alexandre de Moraes. Seria um ótimo político se não tivesse arregando agora para a Valdemar da Costa Neto. Do P.E.M. Já falei que essa é a minha opinião e meu papo é reto. E se você tiver outra, fala sobre isso. Beleza. Sei que tem canais que tem um apoio incondicional ao Bolsonaro. Como eu sempre tive. Mas agora tem as minhas críticas. Porque a direita não pode brigar com a direita como a família Bolsonaro está querendo fazer. Porque a esquerda não briga com a esquerda. Eles são unidos. Mesmo que for merda ou que não for merda, eles são unidos. A direita quer brigar com a direita. Aí ela fortalece a esquerda. Bolsonaro, que não tem o Nunes como preferido, mas ele perdeu aquela de braço. Valdemar da Costa Neto. Então ele não pôde botar na eleição com o prefeito o candidato que ele queria, que era o Salles. Então é outra queda de braço que ele perde, assim como ele perdeu para Alexandre de Moraes. Mas tem pessoas que têm um apoio a ele incondicional. Tem pessoas que têm até um motivo. E tem outras que não. As que têm motivo são quais? Aqui criaram canais para falar bem de Bolsonaro incondicionalmente. Independente dele vacilar ou não. Eu não estou falando que ele é corrupto. Não estou falando que ele é mau caráter. Mas eu estou falando que ele arrega. Estou falando que agora ele está mais para o lado do sistema. O sistema por si mesmo tem medo de apoiar o Pablo Marçal, porque o PL não deixa e o Valdemar não quer. Porque sabe que o Pablo Marçal vai fazer uma ótima prefeitura e vai ser reeleito e vai continuar fazendo uma ótima prefeitura. Então vai ser um concorrente dele a presidência. O que o Pablo Marçal já falou é em ser presidente. Então não é pelo povo. É por ele mesmo. E as pessoas que apoiam o Bolsonaro, aquelas que apoiam incondicionalmente, porque criou um canal bolsonarista, tem 300 mil visualizações por vídeo, 400, 500, pode não estar de acordo com ele, mas vai continuar falando que ele está completamente cheio de razão. Porque eles estão botando bastante dinheiro no bolso através da monetização. Então eles estão por ele mesmo. Eu não tenho nada a perder porque eu não vivo do canal. E tem muitas pessoas que tem porque vivem do canal. E fazer vídeo não é uma brincadeira. Ah, o cara não faz nada. Faz vídeo para a internet e ganha um dinheirão. Faz sim, porque dá muito trabalho fazer vídeo. Eu não tenho nada a perder. Mas mesmo se eu tiver 200 mil visualizações, 200 e tal, eu não ia. Pode ter certeza, eu não ia deixar de dar a minha opinião sincera. E volto a dizer para vocês, vocês vão ver barulho no meu vídeo. Hoje é sábado, eu estou trabalhando, porque eu trabalho de segunda a sábado. Quando no passado era de domingo a domingo. E só a partir dos 40 anos que eu consegui ter um domingo para descansar. E quando eu orava a Deus, o que eu pedia a ele era pelo menos um domingo. Porque como ele fez o mundo em seis dias no sétimo descansou, eu queria pelo menos um para descansar também. Conquistei isso. Eu quero chegar no máximo aos 60 anos com uma independência financeira, aonde eu não precise trabalhar mais. Eu trabalho de seis anos, estou cansado. Mas eu trabalho bastante, tenho uma vida razoavelmente boa, vivo uma vida de dignidade. Há uns 5, 100 meses atrás eu quase que falhei por má administração, por culpa minha mesmo. Mas eu voltei a administrar novamente, estou com a conta melhor dos negócios. Então Deus tem me ajudado a seguir em frente. E agora eu não vou deixar a peteca cair novamente. Então o que eu falo para vocês, eu não estou falando mal em si do Bolsonaro. Eu estou falando que tem certas atitudes, que eu estou fazendo questionamentos ao Bolsonaro. E a família Bolsonaro. O Bolsonaro tem um dele todo mês. Os políticos nunca atrasam pagamento e nem regarias. A gente se não trabalhar, a gente se ferra. A gente se ferra. O Bolsonaro deve receber como capitão, que foi do exército. Foi capitão do exército. Deve receber como capitão... O dinheiro do tempo que ele passou lá. Tá, tipo uma aposentadoria, mas eu vou deixar o que você fala. Se ele é presidente uma vez só, já aposenta como presidente, recebe. Sempre. Quatro anos já aposenta, então ele recebe para mim como presidente. Um aposento como presidente. Recebe como deputado porque ele ficou 27 anos. Então vem dinheiro de todos os lados. E, mesmo assim, o povo vai lá... Ah, vamos doar dinheiro para o Bolsonaro. Aí, 17 milhões. Tá bom, quer doar. Doa. Precisar, ele nem precisa. Mas querem. Fácil. Mas tem muita gente na fila do hospital... Precisando de uma operação... E não consegue. O meu filho, há algum tempo atrás... Há alguns meses, o tempo passa rápido, eu não consigo lembrar, acho que foi no final do ano. Quebrou o fêmur. Aí ele foi para o hospital. No meio. Eu estou aqui o nome. O lixo do hospital. E... Para fazer a operação... No particular, era na casa de 50 mil reais. Não dava para fazer, então eu estava passando pela crise financeira de quase falência. Mas eu ia no hospital todos os dias. Eu perturbei todos os dias. Ali no médico. No médico, em frente... No Rio de Janeiro. Em frente à linha do trem. Então, quando eu chegava lá... Depois, até a diretor do hospital já... Falava com segurança, eu podia entrar, só falar o nome dela e tal. Ele me acompanhava até a sala dela. Porque eu toquei o terror. Em prol do meu filho. Que nada eu fazia. Não tinha materiais para cirurgia. Não tinha esse cheque. Eu toquei o terror até transferir ele para o hospital. Ali na região portuária. Que é especialista nesse tipo de trabalho. E aí falaram que não tinha vaga. Não tinha vaga, mas eu perturbei até eles arrumarem a vaga. Quando eu chego lá... No quarto que o meu filho ficou... Um hospital maravilhoso. Esqueci o nome dele. Na região portuária ali que... Trabalha mais com essa parte de ossos. Esqueci o nome. Se eu lembrar, eu vou deixar ali. Um hospital maravilhoso. Um atendimento maravilhoso. O quarto parece um quarto de hotel. Tem televisão a cabo. Tem tudo. Comida à vontade. Biscoito. Então, um hospital maravilhoso. Aí lá, ele operou. Mas ele falaram que não tinha vaga. E quando nós chegamos lá... São duas pessoas em cada quarto. As duas camas estavam vazias. Meu filho ficou numa. Enquanto ele esteve lá, ninguém ocupou a outra cama. Então, tinha vaga, sim. Mas se eu não tocasse o terror... No hospital que ele estava antes... Ele não teria sido transferido. Enquanto as pessoas adoram para político... Que recebe de todos os lados... Milhões. E depois querem reclamar. Aonde você chegou no governo Bolsonaro? Aonde você chegou no governo Lula? Eu não sou pró-Lula. Eu até votei Bolsonaro. Mas agora eu estou decepcionado. Acabou. Eu não sei da próxima eleição para presidente. Eu não sei quem vai vir como candidato. Para me falar... Ah, é desse que eu voto. Ou é naquele que eu voto. Só que eu dou o papo reto. Independente das pessoas ficarem com raiva ou não. Eu não sou manipulado. Eu não sou bolsominho. Eu não grito mito, mito, mito. Eu fui bolsonarista. Não bolsominho. Meu partido é o Brasil. Não tem político de estimação. Esse cara sou eu. É o tipo de cara. Ou de pessoa. Que as pessoas não vão gostar. Porque as pessoas querem. Que nós. Tenhamos as mesmas opiniões. E que nós apoiamos. Apoiamos. Um político. Incondicionalmente. Eu não apoio incondicionalmente. Se ele está fazendo alguma coisa. Que eu estou vendo que. Não está dentro do que eu. Acha certo. Vai ter crítica. Não adianta. Não adianta. É assim que funciona. Eu não vou me vender. Ao sistema. E continuar apoiando ele. Para não ter mais visualizações. Ou menos. Aqui o papo é reto. O papo é reto. Mas infelizmente. O mundo. É dessa forma. Tem um movimento. Em bando. Mito. Mito. Pelo amor de Deus. Idolatrar. Político. Qualquer um que seja. Não. É. Admirar. Se o político for bom. Sim. Sim. Então tem esse efeito. Bando. Como tem o efeito. Janela quebrada. Se tiver. Alguém botar um bocado de lixo. No local. Ou o tintulho. Todo mundo vai botar. Porque a mente fica mais tranquila. Porque ali não está limpo. Está sujo. Então. Foda-se. A gente bota aqui mesmo. Porque aqui já tem lixo. Isso já é um efeito. Janela. Quebrada. Vocês podem ver isso. Em algum lugar. Se está limpo. Está limpo. Se alguém botar um bocado de tintulho. Já vê. Outro. Bota outro. Outro. Já vê. Outro. Já vai um saco de lixo. E existe o efeito. Bando. Do povo. E é apoiar. Incondicionalmente. Um político. Sem questionar. Coisas que. A lei está fazendo. Fugindo de quem ele era. E se entregando. E se vendendo. Ao sistema. Eu sou Lindomar. E aqui o papo é reto. Então se inscreva no canal. Compartilha. Deixe seu like. Deixe seus comentários. De acordo. Ou não. E a gente vai trocando uma ideia. E volto a dizer. Porque aqui. O papo. É reto. E fim de papo.